Tá indo pra onde, homem? Mãe, repara, vou pagar minhas contas lá no centro da cidade É? Como é que é, homem? É, homem, não já lhe disse? Vou pagar minhas contas lá no centro da cidade Poxa, homem, seu menino, tá sabendo, não? Homem, de que eu tô sabendo? Homem, de que? Lá no supermercado Rodrigues, você paga tudo que é conta E mais, viz? Lá tem de tudo em carnes, frangos, peixes, frutas, verduras, pão e leite Todo santo dia E ainda um, concorre a um fogão no final de ano Tem melhor Eita, que coisa tão boa, então? Vou me embora agora mesmo pro supermercado Rodrigues Vou pagar minha conta e aproveito e faço minhas compras pra concorrer a prêmio Eita, que é bom demais Supermercado Rodrigues Atender bem é a nossa satisfação Tchau 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 Tchau